E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo e esse é o Mookie Pop Fest. Bora para as notícias, então? E essa notícia todos nós estávamos esperando, sim, porque o meu, o seu, o nosso dorama preferido, sim. Estamos falando de Primeira Vez Amor, da Netflix. Gente, esse dorama que fez a gente conhecer muita gente aqui no canal, saber que muita gente curte, tem o quê? Tem a segunda temporada datada, sim! Primeira Vez Amor estreia na Netflix em julho, sabe que dia? No dia 26 de julho, a nossa alegria vai voltar. E como a gente ficou sabendo disso, no canal oficial da Netflix, teve um vídeo com os participantes das séries, os atores e atrizes, falando pra gente sobre a segunda temporada. Dá uma olhadinha aí. E a gente sabe que vocês amam essa série, a gente também ama essa série. E nós vamos fazer o quê? E o Renato decidimos que nós vamos fazer o diário da série. Cada capítulo que a gente assistir, a gente vai fazer um vídeo comentando. E sim, a gente quer que vocês participam com a gente. Queremos convidar vocês a participarem da gente. Vem assistir a série com a gente, vem comentar com a gente, que a gente sabe que vocês amam de paixão e a gente ama também. Então eu vou ficando por aqui, aguardando ansiosos pra essa série maravilhosa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!